A Operação Brilliant Shield contribui, em conjunto com outras medidas da NATO, para o esforço de visuação do flanco menor da Aliança Atlântica. No contexto desta operação, está constituída uma força multinacional composta pelas componentes marítima, terrestre, aérea e de forças de operação específica. Considerando o planeamento avançado da Aliança, a questão da atividade militar na região do Ártico, existe a intenção de validar a capacidade operacional dos nossos submarinos em ambiente do Ártico e no âmbito das relações bilaterais. Durante a missão, que durará cerca de dois meses, incluindo os trânsitos até à BNL, vamos pela primeira vez operar na região do Ártico e operar debaixo do gelo. Conto convosco, bons ventos, quando estiverem à superfície e boas correntes debaixo da água.